Presidente, senhores e senadores, na história da política nacional, as comissões parlamentares de inquérito ficaram marcadas na memória da população como importante instrumento de investigação à disposição das minorias, senador Simón. Os mais jovens não tiveram oportunidade de acompanhar esta fase em que partidos políticos de oposição, como o PT, ganharam projeção no cenário nacional, utilizando intensamente esse instrumento, chegando ao ponto de depor um presidente da República quase 20 anos atrás. Sempre ficou claro que a principal função de uma CPI residia em seu poder de desventar esquemas ilegais, especialmente aqueles com envolvimento de autoridades do mais alto escalão da República, em razão da possibilidade de que elas tinham de usar seu poder para impedir as investigações. As CPIs são criadas a pedido de um terço dos parlamentares. O senador na tribuna, porque estão botando ordem aqui nos inscritos. Obrigado. Resolvido? Resolvido. As CPIs são criadas a pedido de um terço dos parlamentares. Por que um terço? Na República, governar é direito de quem obtém maioria, senador País. Enquanto a minoria tem o direito de criar instrumentos para fiscalizar quem governa, como é o caso de uma CPI. Porém, uma CPI não é composta por parlamentares da minoria. Seus membros são indicados pelos líderes dos partidos, de maneira a manter a mesma proporção partidária formada na eleição anterior. Assim, se a base do governo tem a maioria dos parlamentares no Congresso, também terá maioria em uma CPI. Certa ou errada, esta é a regra vigente. Quando fazia parte da minoria, o PT conseguiu se projetar com as CPIs, em função do respeito que havia ao direito das minorias. Depois que virou governo, o PT formou uma forte base aliada, utilizada de forma antidemocrática, de maneira a impedir a oposição de investigar. Como se decidem as coisas em uma CPI? Tudo o que ela faz precisa ser votado por seus membros. Nenhum deles pode sozinho tomar decisões, mesmo o seu presidente. Se um membro da comissão deseja convocar alguém para depor ou quebrar um sigilo bancário, precisa antes apresentar um requerimento por escrito para ser aprovado pela maioria em uma sessão de CPI. O grande problema que as CPIs vêm enfrentando nos últimos anos está justamente na votação dos requerimentos. Parlamentares da base governista têm se colocado contra todas as iniciativas de realizar investigações, mesmo correndo o risco de sacrificar suas imagens junto aos eleitores. Esses parlamentares apostam na desinformação desses eleitores. A CPI das ONGs, por exemplo, o senador Simó, foi composta por 11 senadores, dos quais quatro da oposição e sete do bloco de apoio ao governo. Ocupei o cargo de presidente dessa CPI, em substituição ao senador Raimundo Colombo. Que poder eu tinha. O presidente não manda numa CPI. Não tem poder. Apenas assina papéis e preside as sessões. Tudo o que é feito necessita ser votado e aprovado pela maioria dos parlamentares que compõem a comissão. Assim, se a maioria desejar sabotar a investigação, basta que não aprove os requerimentos destinados a essa finalidade, conforme ocorreu.